Então eu quero que vocês hoje entendam, que nós voltamos aqui hoje, para completarmos uma parte do nosso trabalho, que é a classificação hoje. Hoje o atipado vai conhecer a força do gremio. Botem isso na cabeça, essa cabeça tem tradição, tem grandes conquistas. E nós viemos aqui para mostrar essa força nossa. Nós vamos aderir hoje para o poder de campo hoje, para ajudar uma missão dentro da cultura do gremio, de suar sangue, de lutar, de nunca se empregar. Está certo, rapaziada? Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?